Oi, eu sou o Murilo, ponteiro do César de São Paulo, e hoje o Side Out é comigo. Nome completo? Murilo Endres. Cor favorita? Vermelho. Comida favorita? Churrasco. O feijão é por baixo ou ele é por cima do arroz? Sempre por cima. Maior medo? Montanha-russa. Maior sonho? Não realizado ser campeão olímpico, realizado ter jogado uma olimpíada. Maior ídolo? Maior ídolo? Meu pai. Melhor jogador que se jogou junto? Putz, eu vou ser injusto. Mas, como era um dos meus ídolos quando eu comecei no vôlei e tive a oportunidade de jogar com ele, Giovanni Gavio. Nove vezes dois, quanto gavio? Cinquenta e seis. Poxa! Gênero musical favorito? Rock. Um filme? Gladiador. Uma série? Game of Thrones. O hobby? Fazer churrasco. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou em sua árvore? Dois. Deixa eu perguntar. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou em sua árvore? Uma. Não? De novo. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou em sua árvore? Ele não colocou nenhum. Eles entraram? Não, não. Não era o Moisés. Ah, pelo amor de Deus, cara. Não é? Cadê? Não é? Para de zoar. Ligar no César de São Paulo, ué. Estar em casa, com a minha família, é um lugar que me acolheu e hoje representa muito para mim no voleibol e para a minha família. A pessoa que você mais ama? Putz, aí você me coloca numa situação bem difícil, né? É... Minha família. Saiu, saiu, saiu um, saiu um poder. Deu um escapado. Se tivesse um superpoder, qual seria? Putz, eu queria o Wolverine para regenerar o corpo e continuar jogando vôlei para sempre. Se você não fosse jogador, você seria? Quando eu saí de Passu, meu pai trabalhava com material de construção, né? Então, provavelmente a gente ia trabalhar com ele. Hoje ele é comerciante e talvez eu seria sócio lá na loja dele. Qual a qualidade? Sincero. Interfeito. Tímido. Escolha com bolacha. Bolacha. Lugar que você mais gostou de conhecer? O que eu mais gostei de conhecer? Cara, específico, assim? Uma cidade? Cara, eu vou falar que as praias do Nordeste. Nenhum lugar específico que me vem à mente, mas quando a gente viaja para lá é sempre especial, a gente sempre conhece alguma coisa nova. Frio ou calor? Apesar de ser gaúcho, eu gosto mais do calor. E que no vôlei é uma palavra? Paixão. Quem vai ser o campeão das coisas? Série São Paulo. Este fui eu no Side Out. Se você gostou, tem mais conteúdo exclusivo no canal Vôlei Brasil. Tchau, 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 tchau